Ah, gente linda, bem-vindos a mais um vídeo e um vídeo de All The Lounge. I don't want anyone else, because I know there's not anyone else that makes me feel the way you do. It's easy to prove, I don't want anyone else but you. Para quem não me segue, olá, tudo bem? Chegaram até aqui, vão subscrever este canal, porque vale muita pena. São coisas bonitas aqui neste canal. subscrevam o canal e ativem as notificações e também sigam no Instagram porquê? Porque neste momento se vocês não sabiam que este vídeo estava para chegar é porque vocês não me seguem no Instagram e vocês não viram uma mini amostra de todas estas peças que eu vos vou mostrar neste vídeo e vocês escolheram vê-las em profundidade aqui no Youtube portanto é por isso que existe este vídeo porque vocês também por lá interagiram portanto vão a este Instagram da vida Sara Ferreira Makeup não tem nada a saber vocês sigam por lá, ouçam a pessoa vejam, participem nestas perguntas e respostas que eu procuro muito de vocês e eu gosto muito de fazer o meu conteúdo de acordo com aquilo que vocês acham mais interessante vocês acham mais interessante falar sobre estas peças aqui no Youtube, aqui estou eu. Este vídeo também é mega importante porquê? Porque precisamente esta semana é lá onde está com mega promoções no site todo Algo diz that! Portanto vocês têm um código de desconto que se eu não me engano que eu vou vos deixar aqui e vocês têm em quase toda a marca mega promoções é uma marca de extrema qualidade eu já vos mostrei, já falei sobre isso é realmente uma marca de extrema qualidade mas também é uma marca um bocadinho puxadota para algumas carteiras por isso mesmo este é o momento certo eu garanto-vos que em tecidos, em materiais em conforto, em até fitting ou seja, adaptar-se bem ao vosso corpo eu não encontrei nada assim portanto esta marca é realmente de uma qualidade extrema realmente os preços justificam a qualidade que têm mas se nós podemos comprar com promoção a pessoa quer, né? Portanto aproveitem agora para correr eu vou vos deixar todas as informações o site aqui em baixo direitinho o código de desconto se eu tiver que eu não tenho certeza mas eu vou vos deixar aqui em baixo se houver um código de desconto basicamente aproveitem porque se vocês já estão apaixonados por algumas peças da marca já estão a namorá-las porque eu recebo algumas mensagens de vocês tipo ai a marca é tão linda tem coisas tão lindas portanto este é um este este é o momento para aproveitarem para comprar desta vez nesta encomenda em que eu vos vou mostrar essencialmente peças mais confi mais confortáveis para andar em casa porque basicamente estamos em confinamento já estamos quase a sair deles esperemos então aqui há uma seleção de peças só confortáveis da lounge eu vou já mostrar assim a marca se vocês não conhecem eles enviam sempre estes cartõezinhos com algumas informações com aqui uma lady toda linda eu vou começar pela peça que meu deus do céu invadiu o meu instagram invadiu a minha vida e toda a gente queria saber de onde é que era onde é que ela estava porque quando eu publiquei a fotografia com ela basicamente eu acho que estava esgotada eu não sei se já voltou eu vou deixar o link aqui em baixo de qualquer das formas mas é linda parem-se para apaixonar basicamente nós temos aqui este hoodie maravilhoso eu vou vos colocar a foto em questão aqui para vocês perceberem é esta foto que a Sarah publicou que é lindo é super confortável eu não sei se dá para ver mas o tecido é qualquer coisa é um sonho estar dentro disto é mesmo incrível ele é assim tipo crop top estão a ver ele fica assim um bocadinho acima da barriga tem um gorrinho o tecido é qualquer coisa que eu não gostei de explicar os pormenores aqui nas mangas reparem muito cuidado nos pormenores rose gold e depois as calças são simples também tem aqui um pormenorzinho rose gold também e depois tem uma coisa que Sarah adora que são punhos no final porque assim o freio não entra pelas pernas é incrível é super confortável eu juro que eu tenho usado muito mas tenho poupado muito também eu poupo ao máximo que é para também não estar a gastá-lo porque eu não sei mas vocês podem me ajudar nisso mas eu acho que esta fofura vai desaparecer na primeira lavagem ou se calhar não ou se calhar eu já pensei bem eu tenho que mandar isto para a lavandaria porque eles lá saberão o que fazer para isto ficar assim é tão macio isto é a coisa mais fofa de tecidos que eu me lembro de ter na minha vida lá está eu não sei se esta peça ainda está disponível não sei se voltou vou-vos deixar o link aqui em baixo vocês vão lá ver mas basicamente se não tiverem exatamente este tem outros mega confortáveis também e mega bonitos andar dentro de casa de supostamente fato treino nunca foi tão fixe nunca foi tão confortável nunca foi tão fancy bonito mesmo e agora sim vamos passar para a roupa interior eu vou começar por esta peça que eu achei linda então tem aqui um sutiá eu não sei se está para perceber muito bem como é que ele é mas basicamente ele é assim transparente em baixo é meio transparente e meio preto da parte de cima atrás a maior parte destas peças elas não têm encaixe ou seja vocês vestem pela cabeça são super confortáveis isto é um elástico super adaptável portanto é extremamente prático as alças são ajustáveis obviamente e o tecido disto eu gostava que vocês pudessem tocar estas peças eu já as coloquei a lavar e por exemplo este preto continua pretão ficou cheio de pelinhos sabem aqueles pelinhos da lavagem mas eu já tirei portanto estão aqui pretinhos maravilhosos mas o tecido é de uma maciez de uma fofura de um conforto no corpo que eu não gostei de escrever este e este que é igual basicamente vou-vos mostrar também a cuequinha que é basicamente o match aqui da peça de cima é muito giro fica muito bem também vos posso deixar aqui uma imagem de como é que fica para vocês terem uma noção do panorama geral que linda que gata eu posso-vos mostrar como fica o Sotiar fica super giro sexy que é ver sabem aquilo não é ordinário mas é um sexy bonito confortável acho muito acho uma peça mesmo muito 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 bonita posso-vos dizer que assim para terem uma noção o Sotiar é no tamanho M e a cueca também é M depois como eu estava a dizer esta peça tem exatamente a mesma textura e basicamente é assim portanto em vez de ser uma tirinha e ela é basicamente assim este é mais em bico este é mais arredondado estão a ver portanto os decotes que vocês usam depende das peças também vocês usam e vocês adaptam mais ou menos mas eu achei as duas extremamente confortáveis muito muito macio este tecido na pele é qualquer coisa de incrível e depois a cueca é exatamente igual portanto tem exatamente o mesmo formato da outra que é tanguinha mas vocês podem escolher outro formato vocês podem escolher tanguinha podem escolher aquela não sei como é que se chama asa delta ou então aquela cuequinha maior este também é o M e o Sotiar também é o M vou-vos mostrar aqui numa imagem como é que elas ficam como é que elas assentam o conjunto todo aliás para vocês verem como fica bonito vou experimentar o Sotiar para vocês para vocês verem como ele fica fica lindíssimo acho que é realmente das peças mais confortáveis que eu tenho eu tenho usado e é usado principalmente este que é mais clarinho que eu uso assim peças mais claras como dá para ver não é eu tenho usado muito este e depois tenho aqui um outro conjunto que é este este aqui eles são todos mega confortáveis acreditem se vocês tocarem estes tecidos isto no caso é uma malhinha não são todos malhinhas vá mas este é uma malha assim mais tipo cardadinha sabem aquelas camisolas que por dentro são cardadinhas é o toque que isto tem é super 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 confortável é incrível eu tenho-lhe exatamente igual mas em rosa e o tecido a malhinha é tão confortável elástica adapta-se aqui o elástico também e a parte boa deste é que como ele é assim bem em bico vocês podem utilizar um decote um bocadinho mais preeminente que não se vai ver o Sotiar em relação aos outros dois que eu mostrei primeiro claro neste por exemplo eu já pedi assim uma cuequinha mais larguinha estão a ver conseguem ver o formato das duas confortável também não tem nada a magoar sabem é muito fácil de vestir não é difícil só porque não tem estas estes feixos diferentes acho que é super confortável é mesmo uma marca de conforto que não é igual vou-vos colocar aqui uma imagem de senhor ao usar a peça toda já que eu não vou testar a cuequinha com o bosco vocês vejam como é que fica fica super lindo maravilhoso confortável tudo de bom e depois para terminar eu tenho aqui este que é basicamente um fato de desporto este Sotiar de desporto e a legging que é basicamente igual ok da mesma cor é assim subidinha estas leggings favorecem imenso o vosso corpicho e o Sotiar é super confortável com suporte o outro que eu tenho que uso muitas vezes porque lá está é um Sotiar super confortável super fácil eu tenho usado muito como Sotiar normal o outro ele era maiorzinho um bocadinho está-me bem na mesma mas eu acho que ele era um M exatamente e este é um S portanto eu prefiro o S porque tem mais suporte agarra melhor para fazer exercício vocês vão andar a saltar portanto este aqui o S fica melhor senta muito melhor aqui dos lados portanto ajusta-se melhor ao corpo acho que ele é extremamente confortável eu vou-vos colocar aqui uma imagem da senhora a usar para vocês perceberem como é que fica o conjunto completo acho uma opção de fazer desporto bonita sexy até podemos dizer assim mas acima de tudo muito confortável e muito segura sabem vocês sentem que estão seguras com este tipo portanto se vocês estão à procura eles são bastante acessíveis estes conjuntinhos portanto acho que são das peças mais acessíveis do site e acho que realmente vale muito a pena porque comparar isto com outras peças que eu já utilizei que eu já gastei bastante dinheiro em peças de ginásio que em pouco tempo ficam horríveis isto sinceramente acho que compensa imenso e tem imensas cores portanto eu tenho adorado isto e lá está a cada encomenda e eu mando vir algum e eu espero que este vídeo tenha sido mega útil em termos de tentar-vos mostrar ao máximo as peças e o conforto que elas têm e eu explicar como é que elas são infelizmente vocês não podem tocar através das câmeras era bom mas infelizmente isso não dá porque realmente são tecidos e qualidade incrível são mesmo tecidos confortáveis portanto lá está relembro como esta semana eles estão em mega promoção no site é basicamente o aniversário da marca vocês aproveitem para comprar as pecinhas que andam a namorar há algum tempo agora é agora o momento eu recomendo mesmo muito esta marca do fundo do meu coração aproveitem essas promoções temos que estar confinados mas estejemos confortáveis está bem? aproveitem realmente porque vale muito a pena curiosidade da vida digam-me aqui em baixo qual foi o conjunto que tipo meu Deus que coisa linda eu quero para mim digam aqui em baixo por favor que eu quero saber qual é a vossa opinião se vocês gostaram do vídeo deixem um mega gosto para mim eu vou gostar digam-me se vocês gostam deste tipo de partilha ou não se querem mais ou não para estarem sempre a par de novidades não se esqueçam sigam nesse instagram da vida sarahferreirameckup vão por lá podem ir no facebook também sarahferreirameckup exatamente igual muito obrigada por estarem desse lado muito obrigada por assistirem o vídeo até ao final espero muito que tenham gostado um beijinho muito grande e a gente vê-se no próximo vídeo tchau tchau tchau